O Museu Casa de Portinari reabre suas portas. Uma nova exposição da vida de Candinho e sua relação com a cidade de Brodowski. Novos murais e detalhes da arquitetura da casa, agora revelados a partir de prospecções, projeções e recursos tecnológicos. Visite o Museu Casa de Portinari. Veja detalhes importantes de sua vida. Aberto de terça a domingo, das 9 às 18 horas. Apoio EPPV.